ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais um alerta, nível do Rio Negro continua subindo e cheia, pode ficar entre as cinco maiores da história. Em Quari, Rio Solimões ultrapassa a cota máxima registrada em 2012. Bandidos levam cofre com 50 mil reais de poço de gasolina do Águas Claras, na zona norte de Manaus. Helicóptero continua desaparecido próximo a Tabatinga e corpo de bombeiros reforça buscas por passageiros e tripulantes. E ainda, circuito amazonense de Wakeboard reúne mais de 60 atletas em Manaus. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O mês de junho começa com mais um alerta de cheia no estado. O nível dos rios vai continuar subindo. Na capital, a cheia do Rio Negro pode ficar entre as cinco maiores da história. Isso vai depender das chuvas. Nos últimos três dias, o Rio Negro subiu 8 centímetros e atingiu a cota de 29 metros e 39 centímetros. Com a subida do rio, a preocupação de Dona Maria também aumenta. Tudo vai para a água, tem que fazer rápido e quando chove, vem logo a água, tem que correr para carregar as coisas. E é um sofrimento para a gente. É um sofrimento total. Não tem como escapar. Todo mundo sofre. A água invadiu a casa dessa família. Os móveis ficam pendurados e metade da casa está interditada. A cota do Rio Negro está abaixo 58 centímetros da cheia histórica de 2012. A previsão máxima da subida do rio pode chegar a 29 metros e 89 centímetros até o fim deste mês. Mas isso vai depender da intensidade das chuvas na região. Para que o Rio Negro hoje atinja o recorde de 2012, é preciso que chova acima da média na bacia do Negro e que o Rio Negro continue represado pelo Rio Solimões. Essa pode ser uma das cinco maiores enchentes da história. Em Coaria, cheia do Rio Solimões deste ano, já ultrapassou a cota máxima registrada em 2012. As principais ruas do município estão interditadas. As águas estão invadindo casas, feiras, ruas e estabelecimentos comerciais. A construção de passarelas em madeira improvisa o tráfego de pessoas e permite o acesso às lojas. O piso da feira do produtor foi tomado pelas águas e avança rumo à calçada do Cristo Redentor. A venda cai muito, realmente, porque aqui essa bateu todos os recordes. A parte da alvenaria nossa nunca tinha lagado e esse ano ela lagou. No lago de Coaria, as águas ultrapassaram a cota de 2012 em 18 centímetros, a maior já registrada no município, e no Rio Solimões faltam apenas 3 centímetros para superar a maior enchente da história. E por causa disso, muitas vias de acesso começam a ser interditadas para tráfico de veículos. Esta rua que dá acesso a moradores de vários bairros ao centro da cidade está interditada para carros e motos. A prefeitura, por causa do avanço sem trégua da cheia sobre a cidade, começa na semana que vem a remover as famílias mais afetadas para abrigos alugados nas áreas altas da cidade. Nós estamos levando a ajuda para o comunitário lá onde ele reside, né? Só aqueles casos, realmente, que não tem como ficar lá, né? Que a gente está trazendo para a sede. Você confere agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Tabatinga e Atalaia do Norte, amanhã também vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. A tarifa de energia vai subir em quase todo o país. Mais aqui no estado, a Eletrobras Amazonas Energia informou nesse domingo que não vai haver reajuste, como anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Apesar do estado ter entrado para o sistema interligado nacional, o Amazonas ainda precisa fazer adequações. E isso deve levar alguns meses. Já dura mais de oito horas o julgamento de quatro pessoas presas durante a operação Centurião da Polícia Federal em 2005. Entre elas estão três PMs. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Marcela, sentaram no banco dos réus os policiais militares Carlos da Silva, Luiz Neudson da Silva e Cristian Ferreira. Além do traficante Ezequiel Melo, conhecido como Keia. Eles são acusados do homicídio do policial civil Santos Clidevar. Ele teria ameaçado denunciar um grupo especializado no tráfico internacional de drogas e em crimes de extermínio. O esquema seria comandado pelo coronel Felipe Arcer, que na época era chefe do departamento de inteligência da PM. Os policiais vieram a juízo contar a mesma versão que eles deram antes na Polícia Federal ou na Justiça Federal. Que eles efetivamente participaram da ação criminosa, conduziram a vítima até o local, participaram, cavaram a cova onde a vítima foi enterrada. A ação foi descoberta por meio de escutas telefônicas durante a Operação Centurião, que foi deflagrada em 2005. Volto com você no estúdio. Em instantes, TRS suspende agendamentos para o cadastro biométrico. E ainda, bandidos levam 50 mil reais de poço de gasolina na Zona Norte. A gente volta já.